Hey gente, eu sou a Gabi, eu tô aqui na Áustria, em Innsbruck e hoje eu vou mostrar pra vocês como é visitar duas montanhas famosas aqui em Innsbruck se tu tá curioso pra saber, vem comigo! Então gente, estamos agora no ônibus indo pra uma das montanhas a Pachacofo, alguma coisa assim aí a gente pegou o ônibus J eu tinha lido na internet uma forma de chegar que tava completamente errada completamente desatualizada sorte que eu pensei em ir no centro de informações antes e lá a moça nos explicou então esse ônibus vai nos levar lá bem perto de onde tem o bondinho pra chegar na montanha o ônibus tá bem lotado, cheio de pessoas com esqui, snowboard e tudo mais é bem comum aqui porque é época de inverno, de o pessoal esquiar e tudo mais então tá cheio de gente com os equipamentos a gente até conseguiu sentar, o que é uma sorte, porque agora o ônibus tá bombando enfim, estamos bem ansiosos pra chegar na montanha meu Deus, a gente chegou, a gente tá muito emocionada, sério olhem isso, olhem os bondinhos ali subindo, olhem as pessoas esquiando nossa, sério, partiu pegar o bondinho e descobriu o que tem lá em cima a gente tá muito feliz de estar aqui, tá bem surreal na verdade é muito, muito, muito lindo, muito demais, incrível gente, chegamos no primeiro nível aqui da montanha, a gente tem o pessoal esquiando acredito que aqui sejam as pistas dos iniciantes, né, que são as mais fáceis tem criança esquiando, enfim, uns pitoquinho minúsculo e eu não vou esquiar mas enfim, agora a gente vai pegar o bondinho pra subir pro topo eu tô muito ansiosa, sério, tô muito feliz de estar aqui é muito mais emocionante ao vivo do que quando tava na minha cabeça que já era muito emocionante mas enfim, é isso, vamos lá gente, olha isso, é sensacional, Ale tô começando a sentir o ouvido eu também tô começando tá começando, a gente tá subindo, tá subindo nossa, é muito sensacional, gente, é incrível, sério venham pra cá é a vista da cidade é incrível demais chegando aqui em cima, ó, tem esse deckzinho com vista e aqui, ó, tem um restaurante muito lindo reflete as montanhas muito legal então, gente, estou aqui na Pátio Cofro, não sei como é que se fala vai aparecer o nome da montanha aqui embaixo, né, pra vocês saberem direitinho como é que se escreve e nossa, é muito, muito legal, muito, muito lindo e até que não tá tão frio, gente eu até nem olhei ali quantos graus tá aqui em cima na montanha, depois até vou conferir mas tô super de boa tô usando uma térmica um blusão fininho e esse casaco aqui e por baixo eu tô usando uma calça e uma meia calça embaixo dela uma meia calça daí grossa por baixo e tô assim, ó, bem confortável no meu pé tá só uma bota de neve que eu comprei aqui na A&M, ó, vocês podem ver e, sério, essa bota aqui salvou, gente porque ela tem esse solado bem grossão ela é super quentinha com um pelinho dentro, ó, vocês podem ver aqui e ela realmente salvou comprei na A&M foi 15,99 euros tava em promoção, acho que como já é final de fevereiro, né já tá mais pro fim da temporada o preço normal era uns 46 euros e foi um investimento que realmente valeu a pena se eu tivesse vindo com a minha bota normal, coturninho que era o que eu ia vir eu já ia tá com o meu pé molhado e eu provavelmente não ia tá aguentando apesar de não tá tão frio o pé molhado é bem ruim então se vocês puderem vir com um sapato consolado assim olha, eu realmente recomendo pra vocês não molharem o pé e é isso, gente nossa, tô amando esse lugar fiquem aí com as imagens e venham visitar Innsbruck vale muito a pena sério mesmo essa aqui é a entrada pra pegar o funicular pra chegar até a parte do bondinho da montanha ai gente acabei de entrar no funicular pra ir pro Nordkett a montanha mais alta aqui de Innsbruck tô bem ansiosa deve ser muito, muito, muito lindo o dia amanheceu chovendo mas agora ele tá abrindo eu acho que lá em cima vai ter sol e vai tá bonito hein porque eu acho que lá passa das nuvens de tão alto que é vamos conferir comigo pegamos agora o bondinho pra subir na Nordkett que é a maior pegamos agora o bondinho pra subir na Nordkett que é a maior montanha aqui de Innsbruck aqui é bem diferente aqui é bem diferente não é um bondinho sozinho é com um monte de gente ó, tá bem lotado acho que eles esperam lotar pra subir e é um de cada vez então é um pouquinho mais demorado não é só chegar e pegar que nem foi no Patekoffel e vamos lá né ver como é que vai ser essa montanha mais alta de Innsbruck e aí e aí e aí e aí e aí e aí Então gente, estamos aqui agora na Norte Cat e a gente não vai conseguir subir até o topo porque a gente fez uma descoberta quando estávamos aqui que eu vou explicar agora para vocês ficarem ligados. O Winsbrook Card tem a validade de 24 horas, só que eu achava que tu tinha que dentro das 24 horas subir até a montanha e de boa depois para tu descer e tal, desde que tu passasse ele lá embaixo não importava se passasse das 24 horas desde que tu já tivesse entrado no lugar, só que não é assim que funciona gente. Dentro dessas 24 horas tu tem que ter subido e descido da montanha. Então a gente conseguiu entrar até aqui o segundo nível da montanha, não conseguimos ir até o topo porque na hora que a gente foi tentar já tinha esperado as nossas 24 horas porque em cada parte tu tem que passar o cartão de novo, tanto para subir quanto para descer. Então eu estou aqui nessa segunda parte e eu nem sei como eu vou conseguir descer porque o meu cartão expirou. A moça disse que a gente ia ter que comprar tickets de novo, eu fiquei bem puta né porque isso não tinha sido explicado, eu não vi isso em lugar nenhum para mim né tu entrou no lugar dentro das 24 horas tu vai poder sair né, é o lógico, só que não é assim. Então daqui a pouco mais para o fim do vídeo eu digo para vocês se eu conseguir sair da montanha eu estou morando aqui porque eu não quero pagar um monte de euro novamente só para descer da montanha porque eu não tinha sido explicado como que funcionava essa questão né, da entrada. Então fica essa dica para vocês. Oi Ale, oi, estamos indo embora. Graças a Deus. Yeeeey. Depois de muito sufoco. Deu, rolou, não vou morar na montanha. Então gente, a gente vai conseguir sair, a gente tentou passar, não deu. Aí a gente chamou o pessoal ali que fica na venda da bilheteria na montanha, conversei com eles e tal e disse, olha, a gente não tinha entendido né, que era daquele horário até aquele horário, tanto para subir quanto para descer. A gente achou que se a gente entrasse até o horário que a gente comprou estaria nas 24 horas, a gente poderia sair. Foi bem tranquilo assim, liberaram a gente lá da montanha. Agora a gente parou aqui nesse primeiro nível para pegar o funicular né, e o cara também disse, ah, vou abrir uma exceção, não tem problema, vocês teriam que sair até o horário comprado. Falou de novo, a gente não sabia, ninguém nos explicou. Eles foram bem solistos, bem tranquilos, nem precisei argumentar muito né, eu estava meio nervosa, eu ia ter que fazer uma super discussão em inglês, ai meu Deus. Mas não, foi de boa, eles entenderam. Então, mas fica aí essa dica para vocês né, se liguem com essa questão do horário né, de início e término. Quando vocês compraram o Innsbruck Card, vocês tem que sair da montanha até o horário que vocês compraram o cartão. Ou até o horário que vocês ativaram o cartão né, no primeiro lugar que vocês utilizaram ele, tá bom?